Hoje, nesta manhã, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. A pena terá que ser cumprida em regime fechado. A sentença diz respeito ao processo da Lava Jato, que investiga a compra do campo petrolífero de Benin, na África, pela Petrobras em 2011. Ao receber a informação, Vera, Eduardo Cunha afirmou que o juiz Sérgio Moro quer se transformar em um justiceiro político e tenta usá-lo como troféu. Cunha ainda apontou parcialidade e motivação política nas ações do juiz Sérgio Moro. Ele respondeu agora à tarde. Eu começo com você, Vera. Você acha que foi sobre essa pena? Não cabe uma resposta política de um condenado. Nunca vi uma coisa dessa. Mas tudo bem. No Brasil, a gente está vendo um monte de coisa esdrúxula mesmo. A pena é duri... A sentença é duríssima. É o juiz Sérgio Moro sendo bad. Ele foi muito duro. É uma sentença seca. Se você ler o texto, ela é seca e muito direto ao ponto. Ele é condenado a 15 anos e 4 meses por recebimento de propina na compra desse campo petrolífero do Benin. Moro diz que merece uma reprovação especial porque ele usou o mandato para delinquir, para cobrar propina. Aponta traição ao mandato que ele recebeu nas urnas e diz que isso exacerba a culpabilidade, faz com que ela seja elevada. Diz que não se pode permitir também que o processo seja usado para transmitir ameaças e recados, ainda se referindo àquelas questões que o Eduardo Cunha elencou, entre elas, para o Michel Temer. E ele pede que seja cumprida a pena já, em regime fechado, desde já, e que recorra em regime fechado porque alega lá o artigo 33 do Código Penal e diz que tem que ser assim. Ou seja, não valeria a prisão só a partir da condenação em segunda instância, que é algo que ele já tem adotado com as condenações da Lava Jato e que o Supremo está para discutir, mas não discutiu ainda. Então é uma sentença bastante dura, para quem dizia que o juiz Sérgio Moro só atinge o PT, mas um discurso que foge à esquerda e aos petistas. Carlos Andréas, e você? Também achou uma condenação muito dura no caso do Eduardo Cunha? Dura e justa. Sentença impecável. A Vera fez alguns destaques aí, eu li o texto, impecável. Inclusive muito bem escrito, o que dá um alento diante de coisas que a gente tem visto aí. Seca mesmo a decisão, sabe? Mas de um juiz que domina a matéria, que domina o assunto. Esse episódio de Benin é um escândalo, porque esse campo, cuja operação o Eduardo Cunha se beneficiou, no final das contas a gente não conseguiu extrair uma gota de petróleo. É uma operação fraudulenta imensa, em sua totalidade. São quase 80 milhões de dólares de prejuízo da Petrobras. Só quem não saiu do prejuízo foram os intermediários, entre os quais os condenados. Então uma sentença primorosa, outras virão sobre o Eduardo Cunha durante muito tempo. Eu mesmo falei aqui da demora em condená-lo, de antecipação de pena. Agora esse discurso vai mudar, né? Agora vai começar a pôr, mas ele vai cumprir a pena, podendo recorrer, ele vai recorrer preso, não pode recorrer em liberdade. E assim vai evoluindo a punição do Eduardo Cunha, mas permanentemente preso. Olha, eu vou dizer para vocês, que primor de sentença. Aliás, eu sugiro ao nosso ouvinte, nosso espectador, se puder, que leia. Primorosa. E você, Madu, como é que viu a condenação aí do Cunha? A sentença magistral do juiz Sérgio Moro está na internet, para quem quiser ler. E eu acho interessante o seguinte, essa condenação do Eduardo Cunha, ela também serve, digamos assim, como uma espécie de balão de ensaio para uma eventual condenação do ex-presidente Lula. Porque você já pega aquele que foi o inimigo número um do PT, né? Aquele que eles responsabilizam por todas as perdas do PT, o impeachment da Dilma, enfim. E que era carimbado pelos petistas, pelos esquerdistas, como o inimigo número um, né? Como o Coringa do Batman. Então, eu acho que foi bastante inteligente e oportuna essa condenação. E acho que, politicamente, quer dizer, estrategicamente, ela serve como uma espécie de uma prévia do que nós vamos assistir aí, depois do depoimento do ex-presidente Lula. É muito bom que ele continue realmente em regime fechado, visto que é um elemento de alta periculosidade, né? E que, eu estava lendo aqui também, parece que a esposa dele, a jornalista Cláudia Cruz, também deverá ser julgada. Ainda na semana que vem deve sair a sentença dela. Então, começamos aí, já vai ser um abril trepidante no Brasil, com muito assunto para o 3 em 1, né, pessoal? Abril despedaçado. É, muita gente deve estar preocupada. É verdade. Pra nós, não. Pra nós, não. Hein, Vera? Lá em Brasília, a partir dessa condenação aí. Você veja que o Eduardo Cunha é um vilão que foi perdendo a sua essência, né, ao longo da temporada. Porque muita gente achava que ele iria se safar. Ele mesmo achava que iria ficar pouco tempo preso, que fazendo as ameaças que ele mandava à Brasília, alguém ia se encarregar da situação dele. Houve alguns momentos em que os políticos tentaram lá lançar uma boia pra ele. Mas a Operação Lava Jato, ela tá tão consolidada que é muito difícil. O cara, só com a base no que ele fazia ali na Câmara, ele se safava. Ele tava acostumado a dominar a Câmara com base nessas chantagem, em que ele tinha muita informação sobre um, sobre o outro. Isso não funciona nesse caso, porque ele mandou esses quesitos claramente como um recado. Olha, eu sei o que você fez no verão passado, ele tava dizendo aos políticos do seu partido, principalmente, ao próprio presidente Temer, ao Moreira Franco, a outros. Só que não há boia a ser lançada nesse momento. Porque o André Asa disse, é um juiz que tem pleno domínio dos processos. Gente, o juiz Sérgio Moro só se dedica à Lava Jato. Há três anos ele é prevento apenas pra Lava Jato. Tá interrompida a distribuição de outros processos que não digam respeito à Lava Jato pra vara dele em Curitiba. Ou seja, um juiz que está mergulhado nesse caso. Ele vai ser muito difícil enrolá-lo. Diga. Que semana pro PMDB do Rio de Janeiro, né? É um setor do partido, ou digamos assim, um regional do partido, simplesmente arrasado. O PMDB do Rio acabou essa semana. Eu acho que o único PMDBista que talvez consiga respirar aliviado do Rio de Janeiro essa semana seja exatamente Moreira Franco, né? Porque todo aquele manancial de chantagem feitas através de perguntas, em que o Sérgio Moro reparteu duramente, você falou, né? O âmbito judicial não é lugar para mandar recado. Com a condenação, vira-se uma página, né? E curiosamente, o outro PMDB, o PMDB do Michel Temer, e o PMDB também diferente, tem tantos rachas, né? Do Renan Calheiros, que se fortalece nesse momento. Tendo esse inimigo, com tantas acusações a fazer, derretendo, né? Incrível o fim do PMDB do Rio de Janeiro dessa semana. Difícil que se fortaleça, né? Porque o Renan também está em palpos de aranha aí, a situação dele não está boa. E ele também é outro que está mandando recado para o Temer de que pode criar dificuldades no Congresso se não for ajudado na sua reeleição e na reeleição do Renanzinho, lá em Alagoas. Mas o fato é que o PMDB do Rio, que era o mais vistoso do Brasil, era de onde tinha ali, podiam sair os eventuais presidenciáveis PMDBistas, ruiu que nem aquela ciclovia mesmo do Eduardo Paes. Tem o pezão ainda, gente. E o pezão que está... O pezão não existe. Vera, o Pissiani estava agora há pouco lá na Lerge, se defendendo, fez um discurso candente, foi aplaudido lá, foi no único lugar do mundo onde foi ovacionado o Pissiani, quem diria. Mas com relação, André Aza, ao nosso amigo Moreira Franco, eu digo, miau, miau, o gato subiu no telhado, olha só, espera para ver. É, o Angorá está com os dias contados também, a depender do que vier ali na delação da Odebrecht. A verdade é que não tem vida fácil para nenhum PMDBista. Eu faria uma exceção ali ao governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que não é desse métier aí, ele é meio um tucano infiltrado ali no PMDB. Mas fora ele, os outros estão com a vida bastante complicada. Mas fora ele, os outros estão com a vida bastante complicada.